Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma situação bem interessante na cidade de Abaetetuba, aqui no Pará. Vou mostrar, para começar, uma cachaçaria aqui. Teve uma tradição muito grande na produção de cachaça, que existiam vários alambiques, uma tradição local. E depois eu vou contar um pouco da história, não é a história, eu vou mostrar personagens ligados ao Miriti, já que Abaetetuba é um lugar que a produção e a criatividade estão aqui a serviço desse lugar, que passa a exportar esse tipo de trabalho para todo o Brasil e até para o mundo. E um dos artífices dessa arte é esse cara aqui, Joel Silva, mas você vai conhecer um pouco mais do trabalho dele no transcorrer desse vídeo, beleza? Eu sou Emmanuel Júlio e esse é o canal Turismo Aqui. Eu sugiro que você se inscreva nesse canal, que aperte no sininho para receber as nossas atualizações. Eu lembro que o canal nasceu na Amazônia. E vamos começar esse vídeo já falando de cachaçaria, hein? A gente saiu um pouco do centro da cidade. Vem essa história, acompanhem com a gente. Nós estamos indo na direção de uma cachaçaria. A Abaetetuba, anos atrás, bem lá atrás, tipo década de 80, 70, 80, 90, era muito conhecida pelos seus alambiques. E hoje aqui existe esse lugar aqui que, de alguma forma, tenta manter a tradição, não é isso, Joel? Isso, é o único município hoje que está resgatando essa cultura da cachaça, da época áurea da cachaça e nós vamos visitar agora. Olha, essa estrutura externa aqui onde existe a cachaçaria. A destilaria de cachaça da Amazônia, que produz a marca indiazinha, que todo o povo paraense já conhece, ela tem o objetivo de resgatar a produção histórica que já houve em Abaetetuba em outro momento. Com tudo o que há de mais moderno na produção. O objetivo da indiazinha é levar a identidade amazônica através desse líquido precioso para todo o Brasil. A cachaça de jambu, ela já é uma iguaria paraense. Assim como o povo vem atrás do açaí, né, povo de fora, já vem atrás da cachaça de jambu. Só que ela tem um segredo. Ela é uma bebida que você deve beber com um pequeno gole, deixando primeiro molhar os lábios e deixando na língua. Circular pelo menos de 3 a 5 segundos antes de engolir. Assim todo o efeito anestésico do jambu, aquele efeito excitante, vai ficar nos lábios e na língua. Se jogar direto na garganta, vai ficar na garganta. E não é legal. Depois da cachaçaria, eu vou mostrar para vocês alguns personagens que fazem história aqui nesse lugar. Uma participação muito grande dentro desse mercado, desse segmento. Existem aqueles que já, até nem trabalho mais, aqueles que já se foram, mas tem uma turma aqui que trabalha a todo vapor para produzir, para jogar para fora, para mandar para fora, para exportar, por que não? E muitas ideias começando a vingar, já com a tecnologia envolvida e você vai conhecer agora. Bom, a gente saiu da cachaçaria, da índiazinha. Nós estamos indo agora para... Onde é que nós estamos indo agora, Joel? É uma atualidade chamada Tauerá de Peja. Lá a gente vai encontrar uma presão bem na índia. É um cara que representa bem a cultura do tradicional, do brinquedo de Miriti. E é um cara que acabou para o Iberinho, mesmo que mora na sua comunidade, desenvolve projetos dentro da comunidade. É um cara que pensa no futuro, de como desenvolver mais hoje. Olha aqui, a gente está entrando aqui no ramal do Tauera. Daqui a mais quantos quilômetros, Joel? Daqui a uns 5 quilômetros. Que maravilha, vamos lá, vamos na direção. Olha lá, nós estamos chegando aqui na casa do... Gugu. Do Gugu, pô. Então a gente... Entra, olha. Não, tem que parar. Bom dia. Eu sou aqui da comunidade, eu sempre vivi aqui, nasci aqui na comunidade e não pretendo sair daqui porque aqui eu tenho matéria-prima, aqui eu tenho espaço para trabalhar, tranquilidade, essas coisas. A gente envolve muitas pessoas também na comunidade, incentivando para que os adolescentes, jovens também procurem aprender a fazer arte e também é uma forma de sobreviver. E eu sobrevivo disso, o meu trabalho é isso, eu ganho disso e mantenho disso. Então para mim o artesanato de Miriti é muito importante na minha vida. Obrigado. Fala um pouco do teu trabalho, o que consiste a tua arte? A arte vem do Miriti, mas uma coisa mais técnica ou algo inovadora. Isso se chama do artista plástico peças únicas. Então eu tento fazer réplica, seja de qualquer animal da Amazônia, pássaros, navios grandes como Pérola Negra e Titanic. Mas obras que tudo de Miriti e uma técnica muito mais apurada e inovadora e um acabamento muito melhor para dar ênfase àquele trabalho. O que é isso aí? O que é isso aí, Del? São as biojóias, biojóias feitas de Miriti, porque o viamento é feito de madeira, né? Ele disse, poxa, o Miriti então pode ser feito que é leve, mais fácil de usar e eu construí as biojóias esse ano de Miriti. Isso aqui é um vaso e aqui eu guardo as biojóias, vou tirando agora e colocando. Olha só que coisa fantástica. Tipo indígena, tem todo tipo, marajoara. Então são as peças tiradas e colocadas, tudo em Miriti. Leve, leve. Então tem uma pintura de índio, pelo menos chocopeno. Olha só que coisa bacana. Todo tipo de brinco, de todo tamanho. São as biojóias feitas de Miriti. E eu vim até o galpão do Joel Silva, que é um artesão que você vai conhecer já já, que está em parceria aí num projeto que eu diria revolucionário, tecnológico. Olá pessoal, vocês sabiam que daqui da Amazônia surgem óculos de realidade virtual para uma entrada no metaverso? Sim, é verdade. Estamos falando direto daqui de Abaitetuba, onde a gente está apresentando o Miriti Board, o óculos de realidade virtual feito com uma matéria-prima daqui da Amazônia 100% sustentável. Esse óculos representa árvores que estão crescendo aqui na Amazônia. O que é o Miriti é uma palmeira. Quando ela cresce, ela salta o galho. E desse galho a gente constrói o óculos de realidade virtual. Nós estamos aqui numa comunidade local e constrói o óculos junto conosco de realidade virtual. Para quê? Para que os alunos possam utilizar dentro da sala de aula, né, esse dispositivo junto com o celular, baixando o nosso aplicativo Geometa. Aprenda geometria no metaverso. Adiciona isso nessa caixinha. Faz uma imersão e aprende geometria de uma forma muito mais fácil, sustentável, vindo direto daqui da Amazônia. Não perca. Vindo para cá, venha nos visitar. Nós estamos aqui no galpão do Joel Silva, no município de Abaetetuba. Ele trabalha com artesanato de Miriti. Joel, esse cara aqui, uma referência no Miriti na Amazônia, no Pará e em Abaetetuba. O Joel é um cara muito criativo, empreendedor, um cara que tem atraído a atenção até de startups. Ele é um criador de uma. Tem buscado vários parceiros pela sua criatividade, pela sua interlocução, pela sua liderança. Muita gente tem contratado o serviço dele. Ele realmente presta muito serviço para empresas. E é por isso que nós chegamos a Abaetetuba. Falando em Abaetetuba, vamos mostrar uma abordagem socioeconômica, com mais detalhes desse lugar, que é muito importante no Pará. No próximo vídeo. Abaetetuba